Este ritual se repete há centenas de anos. É assim que as famílias japonesas preparam um bolinho muito especial. A receita que você vai conhecer mais tarde leva só um ingrediente, o arroz mochi. Um produto importante na agricultura e na mesa dos japoneses e de seus descendentes. Estamos em registro no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. Região que abriga uma grande colônia japonesa. Nas ruas, nos bares, nas lojas, a marca dos imigrantes está por todo lado. A cidade tem até um templo budista. Não por acaso, a região se transformou em produtora de mochi. A família de seu Mário Tano tem tradição no cultivo. O pai dele já plantava o arroz no Japão. O meu pai, por exemplo, desembarcou no Porto de Santos em 1926. Para mim é um orgulho manter essa tradição do meu pai, que trouxe essa cultura do Japão, do país de origem dele, e para mim prosseguir, continuando, para mim é um orgulho. Foi assim que essa região se transformou na maior produtora nacional de mochi. Além dos imigrantes, o Vale do Ribeira tem clima ideal para esse tipo de arroz. Pela alto teor da umidade. Uma região muito úmida. E por que isso é importante para o arroz? Porque esse mochi, se ela não tiver liga, ela perde o valor. Ela tem que ter bastante liga. Seu Mário cultiva 20 hectares de mochi. Na região, a maior parte dos agricultores tem áreas médias ou pequenas, como a dele. As lavouras somadas alcançam cerca de 800 hectares. Mas nem todos os produtores são de origem japonesa. Seu Odalto Leite tinha arroz agulhinha e passou para o cultivo de mochi há seis anos. Hoje, com 70 hectares plantados, ele é um dos maiores produtores da região. Por que o senhor decidiu investir nesse tipo de arroz? Porque é um arroz que é mais rendável do que o arroz comum. Ah, é melhor? É melhor. Qual que é a diferença de preço? É mais ou menos três vezes, Pai. Três vezes mais? Isso. O cultivo do mochi é muito parecido com o do arroz agulhinha. Olhando por cima, as lavouras têm até um visual semelhante. A diferença mesmo está nos grãos, que você vai ver já já. Tradicionalmente, a lavoura é cultivada nas baixadas ou várzeas. Seu Odalto montou uma rede de canais para irrigar as quadras de arroz. Tudo funciona por gravidade. O plantio do mochi ocorre a partir de setembro, quando começam as chuvas. O manejo da lavoura inclui muito veneno, como explica Nelson da Silva, técnico agrícola da CATE, órgão de assistência técnica de São Paulo. Quando ele está mais ou menos aí com 30 a 45 dias, a gente faz a primeira aplicação de herbicida para controle das ervas, né? Às vezes, há necessidade de se fazer duas aplicações. Segundo, aplicações de fungicidas ou inseticidas, se necessário for. Uma etapa fundamental do manejo é a catação. Os trabalhadores correm toda a lavoura e retiram o que eles chamam de variedades invasoras de arroz. A catação é importante porque o preço do mochi depende do seu grau de pureza. A mistura com arroz agulhinha, arroz preto ou vermelho derruba o ganho do agricultor. Normalmente, os invasores entram na área misturados com as sementes de moti. O problema é que no olho não é fácil identificar os intrusos. Para fazer a catação, os trabalhadores dependem do tato. Nós vamos bastante na mão, né? A gente vai e conforme a gente vê, mais ou menos, que é meio diferente, então a gente já vê, já pega a folha e faz isso aqui. Então nota que a folha é áspera, porque o mochi, a folha dele é lisa, certo? E esses outros, a folha é áspera. Aí precisa de experiência, né? Aí precisa, é a prática aí que diz. É a prática, é a prática, né? A colheita do arroz moti ocorre entre dezembro e fevereiro. Aqui na região, o trabalho é totalmente mecanizado. Em geral, os donos de colheitadeiras são grandes produtores. Quem tem cultivo pequeno, aluga os equipamentos para o serviço. Na média, os agricultores daqui colhem por hectare 50 sacas de 60 quilos. Cerca da metade da produtividade do arroz agulinha nas mesmas condições. Depois da colheita, o agricultor ainda pode aproveitar o rebrote do moti. Nesse caso, a mesma área rende duas safras. No segundo ciclo, a produtividade cai pela metade. Tem vantagem porque você não investe em insumos e nem defensivos agrícolas. Automaticamente, você só investe em irrigação. O agricultor vende uma saca do moti em casca por cerca de 50 reais. Nesse valor, seu odalto consegue um faturamento bruto de 2.500 reais por hectare. Mesmo não revelando a margem de lucro, ele não esconde a satisfação. É, não falo que não é que é... O senhor está satisfeito com ele? Estou satisfeito. Seu odalto conta com uma bela estrutura de beneficiamento. A fazenda tem máquinas para secar e ensacar o moti. Neste equipamento, o trabalho é sofisticado. Ele tira a casca do arroz e separa os grãos por qualidade. É só depois do beneficiamento que dá para ver a diferença do moti para outros tipos de arroz. Olha só. Enquanto a agulhinha tem o grão mais fino e a coloração mais puxada para o creme, o moti tem o grão gordo e a cor bem branca. Nessa produção, eu vendo para um distribuidor em São Paulo. Esse distribuidor, ele empacota e vende para restaurante, para japonês, chinês, coreano. É a colônia asiática em geral. Em São Paulo, a maior parte do moti do Vale do Ribeira vem diretamente para a Liberdade, um bairro habitado pela colônia asiática. O produto pode ser encontrado em qualquer mercadinho. E como você já viu, o moti é usado principalmente no preparo de um bolinho de arroz. Para conhecer melhor essa receita, nós fomos até a Associação Cultural e Assistencial da Liberdade. A produção dos bolinhos de moti ocorre principalmente no final do ano e obedece a uma cerimônia muito antiga. É o que eles chamam de moti-tsuki-matsuri, ou seja, festa de preparo do moti. Primeiro, uma oração para purificar o ambiente. A cerimônia se baseia numa religião ancestral, o shintoísmo. O grupo é formado por japoneses ou descendentes de japoneses. O moti passa por uma lavagem e depois é colocado neste recipiente. Aqui o grão vai ser cozido só com o vapor que sai da panela. Uns 40 minutos mais tarde, é hora de levar o produto para o bilão de pedra. É aí que começa aquela parte mais bonita da receita. Primeiro, os homens amassam o arroz. E em seguida, começam as pancadas mais fortes. Enquanto um bate, o outro vira a massa. Sempre com o incentivo dos companheiros. É só no pilão que dá para ver como o moti é grudento. Isso ocorre porque o arroz contém um tipo de amido que dá a liga na massa. Segundo a tradição japonesa, essas batidas têm um sentido muito forte. A fusão dos grãos numa massa única simboliza a união entre as pessoas. E através das batidas da vida, das dificuldades da vida, As pessoas vão se unindo, vão se integrando. E se formam esse moti, tem um valor simbólico bastante grande. Agora é a vez das mulheres. Elas recebem a massa pronta e começam a moldar os bolinhos. Esse formato também carrega um sentido simbólico. Todos fazem o bolinho redondo porque significa um mundo redondo para ter muita paz, harmonia, não tem guerra, nada. As famílias costumam preparar o bolinho no final de dezembro. Assim, todos podem comer moti no primeiro dia de janeiro. O que, segundo a cultura japonesa, traz sorte e alegria para o ano novo. O bolinho pode ser consumido com molhos salgados ou doces. Mas um dos pratos mais populares com moti é uma sopa, chamada ozoni. Tsuyoshi Murakami é filho de japoneses e dono de restaurante na Liberdade. Os ingredientes do ozoni seriam o kombu, o shiitake seco, o shiitake fresco, o nabo, a cenoura, o cebolão, massa de peixe, frango, aguei, que é o tofu frito e o famoso moti. Depois de picar bem, Murakami coloca os ingredientes num caldo à base de peixe. O bolinho de moti deve ser tostado dessa forma. Assim, ele fica crocante por fora e macio por dentro. Em 30 minutos, os ingredientes já estão cozidos. É hora de colocar o moti. Por que o moti fica para o final, Murakami? Porque senão ele amolece demais, né? Agora é só provar. Bom, antes de tudo, vale a pena mostrar como ficou bonito, né? Ah, opa, maravilha. Apresentação do prato. Obrigado. Uma beleza. E o aroma também é uma delícia. Bom, segundo a tradição japonesa, os caldos devem ser tomados assim, ó. Que loucura. Muito bom. O bolinho só dá para pegar assim, com a ajuda do rashi, esse talher japonês. E não é só nas festas de fim de ano que o moti aparece na cultura oriental. Em certos lugares do Japão, o bolinho ainda é preparado no campo, para celebrar o final da colheita. Isso quando a safra é boa. É só nas festas de fim de ano que a gente tem o ráspão. Obrigado.